No Baité tem uma lagoa escura De manhã cedo se uma lavadeira vai lavar roupa no Abaité Vai se benzendo porque diz que ouve, ouve a zoada do Batucajé Ou do Batucajé, ou do Batucajé, ou do Batucajé O pescador deixa que seu filhinho tome jangada, faça o que quiser Mas da pancada seu filhinho brinca perto da lagoa do Abaité Ou do Abaité, ou do Abaité A noite tá que é um dia, diz alguém olhando a lua Pela praia as criancinhas brincam à luz do luar O luar prateia tudo, qualquer al, areia e mar A gente imagina quanto a lagoa linda é A lua se namorando nas águas do Abaité Credo Proust diz conjuro, quem falou de Abaité No Abaité tem uma lagoa escura No Abaité tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca Arrudeada de areia branca O de areia branca, o de areia branca O de areia branca Arrudeada de areia branca Arrudea de areia branca Arrudeada de areia branca Arrudeada de areia branca Orada de areia branca Arrudeada de areia branca Aходитê branca Ar ultra eor� câmbalish